São Paulo do Potergi está distante de Mossoró cerca de 213 quilômetros e seu acesso se dá pela BR-304 e RN-120. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. O sininho. O sininho. Foi realizado pelo Motoclubo Estradeiros do Potergi e aconteceu no período de 2 a 5 de fevereiro de 2023. Música 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 Música